Mas quando vedes Jerusalém cercada de exércitos, sabê então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Na primavera do ano 70 d.C., o general Tito marcha com as suas legiões de soldados humanos para Jerusalém, pois já se passaram quatro anos sem que o exército romano conseguisse reprimir a revolta judaica. Os judeus lutam corajosamente por cada pedaço de terra e não querem mais o Império Romano dominando sobre eles. Então, o general Tito tem debaixo de seu comando dezenas de milhares de soldados bem treinados e equipados com armas e artilharias sofisticadas. Porém, contra todo esse poderoso exército romano está uma pequena força de judeus que lutarão por sua liberdade até a última gota de sangue. A batalha final da grande revolta contra Roma começa e será uma batalha que nunca mais será esquecida. Então, já deixe seu like no vídeo e deixe seu comentário abaixo. Na escuridão da noite, o general Tito coloca suas tropas de soldados em três direções contra Jerusalém. Quando amanhece, no dia 14 de Nisan, que era a véspera da Páscoa, havia já 60 mil soldados romanos cercando a cidade de Jerusalém por todas as direções agora. O problema era que, além da ameaça dos romanos, Jerusalém também estava em guerra civil, uma guerra interna. Eles estavam em uma guerra entre os próprios judeus que buscavam o poder e a liderança da cidade de Jerusalém. Então, nesses conflitos internos, foram destruídos os estoques de alimentos que poderiam fornecer provisões vitais durante a luta contra os romanos. Mas, enfim, quando os líderes judeus deixaram suas diferenças de lado, a guerra civil já tinha enfraquecido muito os judeus. Mas, mesmo assim, eles finalmente deixaram suas diferenças de lado e se uniram contra os romanos, que eram os verdadeiros inimigos deles. Mesmo com a falta de armamento bélico e também com poucos soldados, os judeus bravamente atacam os romanos. Esse vídeo já merece seu like, né? A muralha de Jerusalém é o principal problema do general Tito. Vamos entender melhor. A cidade de Jerusalém é cercada por muralhas fortificadas. Para penetrar essa muralha, o general Tito teve de levantar enormes rampas de terra e trazer arietes para derrubar o muro. Então, foram lançadas também contra essas muralhas de Jerusalém enormes pedras atiradas por catapultas. Cada pedra pesava cerca de 26 quilos e voava a uma velocidade de dezenas de quilômetros por hora. Os soldados romanos conseguiram entrar na cidade de Jerusalém pelo terceiro muro. Eles massacraram os judeus sem misericórdia nenhuma e colocaram fogo nos arredores. Dentro de alguns dias, o segundo muro da cidade de Jerusalém também cai e as defesas dos judeus começaram a se fragilizar. O general Tito avança com seus soldados agora para a Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia foi construída pelo rei Herodes junto do Templo de Jerusalém a fim dos romanos poderem controlar tudo o que se acontecia ali no templo. Tem vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente sobre o rei Herodes e as suas construções. Vale a pena, então, você ver depois, ok? Mas a Fortaleza Antônia agora estava debaixo do poder dos judeus. O plano do general Tito é que no momento em que a Fortaleza Antônia cair, cairá também o Templo de Jerusalém, o Templo do rei Herodes. E quando cair o templo, os judeus vão perder toda a esperança e Jerusalém finalmente cairá nas mãos dos romanos. Porém, os judeus com a liderança de João de Giscala conseguem cavar um púnio em direção da frente da Fortaleza Antônia e eles incendiaram por baixo da rampa dos soldados romanos. Ao mesmo tempo, Simão Bar-Giora, que era um outro líder rebelde dos judeus, ele ataca a outra rampa e também coloca fogo. Assim, centenas de soldados romanos foram mortos ou feridos de uma vez só. E o ataque dos romanos contra os judeus de repente parou. Ufa! Mas? Mas o general Tito se reúne novamente com seus comandantes e decide mudar de tática. Se não foi possível invadir a cidade, os romanos agora vão cercar Jerusalém por fora e matar os judeus de fome. Então, em três dias, os romanos levantaram uma barreira de sete quilômetros ao redor de Jerusalém, impedindo assim a entrada de provisões de alimentos na cidade. Muitos dos habitantes da cidade morreram de fome e os seus corpos em decomposição começaram a se amontoar pelas ruas. A tensão na cidade de Jerusalém cresce. Aqueles que têm um pouco de comida comem em segredo, escondido. Já outros tentam fugir e tentam escapar da cidade de Jerusalém. A maioria daqueles que tentam fugir da cidade são pegos pelos soldados romanos e são crucificados ao redor da cidade de Jerusalém. O cansaço e a fome enfraquece todos os judeus. agora é o momento certo que o general Tito dará o golpe fatal na cidade de Jerusalém. Então, o exército romano está concentrado na tarefa de conquistar a fortaleza Antônia e invadir o templo de Herodes, o templo de Jerusalém. Então, os judeus sobreviventes tentam sabotar a construção de rampas, eles atiram flechas com fogo contra os soldados romanos, atiram pedras enormes e também despejam óleo fervente nos soldados romanos. Mas, a fúria de Roma contra Jerusalém é imensa e os soldados romanos conseguem entrar na fortaleza Antônia. No dia 17 de Tamuz, os romanos romperam as muralhas de Jerusalém definitivamente. Esse é um dia de luto até hoje para todos os judeus. Assim, o trabalho dos sacerdotes no templo de Jerusalém acabou completamente. Durante as três semanas seguintes, os judeus lutariam frente a frente com os romanos nos pátios do templo de Jerusalém. Os arietes romperam as paredes ocidentais do monte do templo de Jerusalém. Escadas são encostadas nos restos da muralha e os soldados romanos atacam os judeus ali mesmo. Parece que é o fim. Mas, quando os judeus perceberam que o templo está realmente em perigo, os judeus se esquecem da fome e da sua fraqueza. Milhares de judeus, homens, mulheres, velhos, jovens, todos os judeus que puderam segurar uma arma lutaram contra os romanos. E assim, os romanos incendiaram nos portões que cercam o monte do templo e no caminho das partes internas do templo de Jerusalém foram esfaqueando, pisoteando e matando todos a seu caminho. As chamas rapidamente se espalham. As súplicas do general Tito para que se apagassem no fogo foram totalmente ignoradas. Considerando inútil então poupar as outras partes do templo, os romanos incendiaram o restante da construção. O templo que tinha sido a fonte de inspiração, a fonte de fé, de ética e justiça para o povo judeu e para toda a humanidade agora arde em chamas. O general Tito queima a parte inferior da cidade alta de Jerusalém pois ainda tem muitos judeus rebeldes que lutam apesar de fracos e famintos. Os sobreviventes foram levados cativos, viraram prisioneiros até a morte ou viraram escravos ou morreram em combates sangrentos contra os animais selvagens e também contra os gladiadores nas arenas romanas. Então os judeus prisioneiros são conduzidos através das ruas de Roma junto também vão os despojos de guerra de Jerusalém a menorá de ouro ou seja o candelabro a mesa da proposição as trombetas de prata e os vasos sagrados do templo de Jerusalém. Roma comemora essa sua vitória contra os judeus com um desfile e com um enorme monumento o arco de Tito e também faz uma moeda especial que comemora a derrota da Judéia. Assim após cinco anos de guerra contra o império mais forte do mundo o segundo templo de Jerusalém o templo do rei Herodes é totalmente destruído. Gostou do vídeo? Então compartilhe. Por hoje é só até mais.